Música Fala galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ Com um vídeo de segunda a sexta galerinha Hoje eu vou trazer mais um trailer aqui De um jogo que foi anunciado na E3 O nome do jogo é Life Stranger 2 Galera, é isso aí Deixa aquele like aí, inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra receber novidades E é isso aí, vamos ao trailer aqui Do jogo que foi anunciado na E3 Simbora! E aí, só o son que eu queria ver Eu sei o que aconteceu com vocês em Seattle Oh, oh, oh How do you feel? With us, misfits Come on! Gotcha! Ready when you are, young master Oh my God, I'm so excited Oh my gosh I love the setting I love the setting, it's so beautiful, man Time to hit the road You'll be fine, Daniel As long as we're together I wanna see what his power can do Come on, Daniel Come on, Daniel You got this Time to be able to control his powers Oh no Oh, I shouldn't do this God, are you crazy? On the ground! Now! Whoa Oh my God I miss Dad I'm so sorry, Daniel I'm really glad I got to meet you It's the same for me Ah, bro hug What a nice dude, man It's the puppy! The puppy! We got a puppy! Daniel, come on! Run! Do it, Daniel, now! Oh, this is gonna be the cliffhanger They're so sad! God damn it Stop, Daniel I said stop! Don't run! That was so intense It's my power, not yours What the? No, that's the ending, isn't it? This game is awesome Daí, se você gostou do vídeo Deixa aquele like furioso Iscriba-se no meu canal Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Fui! 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 Fui!